Relator faz ajustes na proposta de autonomia do Banco Central. Pelo projeto, Bacen terá autonomia técnica operacional, administrativa e financeira. A missão da autarquia será assegurar a estabilidade de preços e o equilíbrio do sistema financeiro. A autonomia do Banco Central proposta pelo governo e definida pelo presidente Jair Bolsonaro como uma das prioridades para 2020 pode favorecer a abertura de novo concurso. O caso seja aprovada, uma vez que a instituição teria maior liberdade para definir sua atuação e mobilizar verbas para cobrir despesas. A autonomia do Banco Central já vinha sendo discutida há vários anos por outros governos. O que se pretende? Evitar que o Banco Central seja influenciado por questões políticas. Então vai se prever a autonomia do Banco Central e concedendo ao presidente do Banco Central e seus diretores mandatos que não vão coincidir com os mandatos presidenciais. Com a aprovação do projeto, o Bacen também não teria mais que solicitar autorização do Ministério da Economia para realizar novos concursos. O provimento de cargos e quadro de pessoal seriam gerenciados pela própria direção do banco. O relator da proposta de autonomia do Banco Central, deputado Celso Maldani, precisou fazer um ajuste no texto para garantir o mandato do atual presidente do Bacen, Roberto Campos Neto e de mais dois diretores, até 29 de fevereiro de 2024. Isso porque o texto anterior apenas dizia que o mandato do presidente dos dois diretores se iniciariam em março de 2020. Isso porque o governo, autor da proposta, acreditava que iria aprovar o projeto em 2019. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que espera aprovar o projeto o mais breve possível, mas ainda será necessário votar no Senado. Então, busca-se realmente não haver nenhum tipo de ingerência política dentro do Banco Central, que é aquele que dita as regras econômicas e taxa de juros para o país. Os demais seis diretores do banco poderão ser trocados, dois por ano, a partir do ano que vem. Como o texto admite uma recondução por iniciativa do presidente da República, pelo menos dois diretores poderão ficar até 2026, já que seus mandatos se encerrariam em 28 de fevereiro de 2022, ainda dentro do atual governo. É Vili Mendes para a Rede Vida de Televisão.